O ZOMBIE APOCALYPSE Meu negócio de matar-me O que é isso? 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 Eu vi um inimigo de um sniper Não tem controle de um tiro de um rifle Não tem controle de um tiro de um rifle Eu estou tomando a arma de um tiro Passe, passe, passe Dê a vida fica de tap tem um à esquerda também, tem dois à esquerda três, três à esquerda ae 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 Seu que? Seu que? Ele. Palhaço. 3 poucos. Tá zoando. Tchau. Tchau. Tá zoando. Tá zoando. Ele está atrás do dia. Se eu fugir isso vai ser épico. Estou fris para a tua veira. Estou fris para a tua veira. Agora monta aqui a barra que destruiu. Aqui está. Ele embarcou. Estou com a barra atrás do dia. Estou com a barra. Está sem mexer, está sem mexer. Quando parar. Espera aí quando parar. Para agora, para agora. Já foi, já foi. Mano, que racista. Porque estava a me estragar. Mano, mataram-me. Roubaram-me alguma coisa. Tá, velho. What? Estava aqui um robôzinho a dar-me dano. Estava aqui um robôzinho a dar-me dano. Saí fora. Matei o robô. E roubaram-me alguma coisa. Matei, matei. Tchau, tchau. Tchau. E já está aí. O que é isso? 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 O que é isso?